Música Como é que é pessoal? Eu sou o Saki e trago-vos aqui a 4ª Jornada da Premier League Vamos já contra o Tottenham fora Depois de 3 jogos Há resquinha ali, há resquinha que nem cabia ali assim uma moedinha enche no cozinho Agora vamos já contra o fora contra o Tottenham, né? E aquele empate contra o City foi completamente ridículo Vamos confiar que o Balotelli hoje continue inspirado e faça o seu 4º e, se possível, 5º de golos no campeonato em 4 jogos Vamos lá, isto aqui é para ir para cima deles Eu sou o melhor jogador de FIFA do Universo aqui do Sato de Portugal É pá, é tipo opi, meu, eu acho que eu tenho a comer uma equipa do último jogo e equipa ganha no mês E é para ganhar, meu, ir para cima deles, meu Tipo só, aí é a mordeira dos calcanhares Bora lá pessoal, Tottenham Liverpool Temos que ganhar, olha, já, ataquem, ataquem já, temos que ir para cima deles, bora isto aqui Não há cá pusses, meu, aqui não há pusses Isto é, temos, temos que ganhar Não há desculpas, bora Christian Eriksen joga com Mussolini Mellé no centro da pique E ataca o Mario Gomes, que se juntou com Roberto Soltani Ah, não está lá ninguém, não está lá ninguém Isto é o lado de Liverpool Sima Mignolay começa no gol, Rafael Varane começa com Dayan Lovren como centro-back Bem, bem, Marcovico, estou a gostar do teu esforço É isso é o que quero aos meus jogadores, meu Eles podem não estar a jogar tão bem, mas se eu vi que eles esforçam-me, eu dou-lhes uma oportunidade E não, não fico chateado Vai, 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 ai Balotelli Tu tens tanto talento, mas tens tão preguiçoso, não pode ser, meu Olha que eu não tenho medo de pôr no banco Bem, ai Pressão, 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 pressão Isso é realmente de seu próprio calibre Sim, mas não tem que ter acesso a esse jogo, vamos ter que ir ao jogo Temos que ir ao jogo, vamos ter que ir ao jogo E o jogo, vamos ter que ir ao jogo, não tem que ir ao jogo Ah, ele não derrubar o jogo E a fazer de bosta Bora lá, Mignolay, exatamente, vamos chegar a suro Bola no pé, vai, ali, bola no pé Aquilo é a bola no pé? Não sabia, agora, Moreno Tem que me dar as minhas aulas, senão Esturridge Ah, mano Está pressão, mete fora Está pressão, mete fora, exatamente, meu amigo Steven Gerrard Ah, pah É, pah, bela bosta é que eu acabei de fazer E ganha a bola, meu, como é que é possível, vamos não chegar lá, meu O atar no chão e não consegue pôr o pé primeiro à bola Isso é o que ele estava tentando fazer, apenas estrechou a oposição Por que ele estava tentando fazer a bola fora, mas foi fora para uma jogada Bora 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 GOLO 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 Ilha seria morta GOLO GOLO No m no open Bofarl GOLO Atenção Tra такой Atenção Guardar GOLO 23 23 24 23 24 Então o Eliseu é melhor, meu. Ai, tira... Ai, ai, o que é isto? Ai, o que é isto? O que é isto de defesa? Isto é um ai Jesus, meu. Lá no meio, quando é os cruzamentos, meu. E é mamando um. E nem sabem como, meu. Filhos do céu, esta oportunidade. Nada, nada, exatamente, nada. Vá na frente. Vai, 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 vai. Isso, isso, isso. Valotelli! Como? Valotelli, Valotelli outra vez. Amizade, 5,5 jogos. Isto é fantástico, meu. Isto é o Rei, meu. Rei, Rei Valotelli, não é? Ele vai nos dar o título tanto que nos foge, meu. Não é? Sem hipótese, meus. Sem hipótese. Bora, vem. Ah, senhora árbitro, vai ter o pito na pedinha, meu. Só de favor. Bora. Bora, bem jogado. Está na esquerda, isso. Está na esquerda, não na direita. Corre. Corre, isso. Bem, 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 bem. Arremota. Culo! Beijinho, na real, veio tudo. Estava a brincar. Ali, com calma. Nós temos classe, meu. Ganapa. Patos. Temos classe. 3-0 aos 35 minutos, pessoal. Melhor não despedir estar a correr, meu. Melhor não despedir estar a correr. Fantástico. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Não! Quem não corta o moreno? Bem, eu não falo mal esmalte neste jogo. Só neste. Não! Não! Vejo comentar este jogo. Vejo comentar a bosta do bingolet. Vejo o guarda-redes. Viram? Pronto. Pronto. É assim, podíamos fregol lá mesmo, não é? Mas é, por amor de Deus, não é? Continua a pressionar. 45 minutos ainda a ganhar. Tentamos a merecer estar a ganhar. Mas a nossa defesa está um pouco insegura. Então, mal mamaram aquele golo, parece que começaram a fazer bosta. Christian Eriksen. Ele está voltando. Exatamente, vai. Vai, 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 vai. Continua a pressionar. Mario Gomes. Aqui é Walker. E a resistência está vindo da sua mão esquerda. Agora eles vão acabar com 70% de posse de bola, não? Continuar assim. Sim, o Plano Sunderland no próximo jogo. E o Plano Sunderland no próximo jogo. E o Plano Sunderland. Não! Mas não é um jogo que nós conseguimos fazer. Sem andar com cozinho apertado, não. Não! Que ainda é gol também, mas é claro, temos que fazer substituções. Eu não sei como não está a aguentar. Vamos para o Tillmans e... O Sterling. E já vou pôr a seguir também o Depay. Bora! O Sterling. O Sterling. Bora! O Sterling. Acho que fresco. Sprinta! Vai! Bora! Centro! Ah, bom! Ah, bom! Ah, bom! Ah, bom! Estava a ver, não é? Vai, 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 vai! Pum! Pfff! Vai arrebata a carga. GOLO! Hahahaha! O gol tem o gol, o jogador fez o melhor, mas eu acho que ele poderia ter o resto, mas ele não conseguiu ter o resto, mas ele não conseguiu ter o resto. E dois do Balotelli. Depois de sofrer o gol, este veio mesmo a calhar, pá. Mais uma olhada para o gol de Sturridge. Um gol para o contra-ataque, não ganha o dinheiro, porque o gol de Sturridge, o gol de Sturridge. Vai, 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 vai Sturridge, mete-se, remota, 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 remota. Pessoal, era o at-trick do Balotelli. Acho que era o Balotelli, era o at-trick. Grande defesa e grande jogada do Sturling. Bora, 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 bora. Era o at-trick do Sturridge, meu. Grande corte. Foi a defesa que cortou, ou não foi? Ai, será que não deu para... será que tirar aquilo? Oh meu Deus. Mas o que é grande da corte houve lá? Ai, aaah, muito, muito, muito sentado o guarda-redes. Vai, desce. Vai Sturridge, ajuda. Ai, isso... Ah, se... Toma. Ah, meu, mas mas não foi lá, what the fuck. Ops. Mas não foram lá. Ah, what the fuck, meu. Eu botava ao lado dele, eu não fui lá. Tipo, porquê? Pelo amor de Deus. Tira. Epá, eu não digo, meu. Eu não posso sofrer que antes, meu. Os meus jogadores não saltam, meu. Olha-me para aquilo, meu. Olha o guarda... O meu jogador atropelou o guarda-redes, meu. O meu defesa atropelou o guarda-redes. Tem que estar-se a cruzar comigo, ok. E... E... Vai, 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 vai. Remata! Ai, ouve lá! Oh! Sturridge. Man, então... Estava mais em frente ao golo, meu. Estava mais em frente ao golo, meu. Estava mais em frente ao golo. Bem, 3-4. Bem, afinal, é até ao fim. Com o cozinho apertado, mais uma vez. Não vai ver mais um golo estúpido como tudo, não é? Que a minha defesa não lhe apetece. É só ofertas? Bem, exatamente. Bem. 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 Para do outro lado. Isso! Esquerda! Bem! Remata! Oh, Depay! É, eu não vou comentar esta perdida, Depay. Olha, eu fiz isto para a frente. Para a frente. Ele remata-me para baixo. Tipo, WTF? É, eu não vou comentar. A querer fazer uma jogada perfeita e linda tudo ao primeiro toque. E aqui ele manda-me uma... A bola para as covos, meu. Tipo, estava ali algum pomo que não te cagou em cima e não gostavas dele. Tentaste te acertar no gajo. Foi. Só pode. O Walker foi bem para colocar a sua equipe na frente por interceptar. Nada, 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 nada. Bem. Olha! Olha! WTF? 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 Pessoal! Só sofrer este gol é ridículo. Eu carrei triângulo e para a frente. Estava lá o outro sozinho à frente, meu. Ele passou-me para o lado para baixo, meu. What? O que é isso? Opa! Eu não acredito nisto, meu. O FIFA está a crer que eu pego ao jogo. É que eu não estou a fazer nada disto, meu. Eu estou a carregar para a esquerda e ele vai para a direita. Passa para a direita. Estou a carregar para a frente e ele passa para baixo. Tipo, WTF? Vindo lá, é? Ah, boa! Pá! Chuta da bola! Vai! Tira daí! Bora! Faz pressão! Acaba! 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 Por favor! Acaba! Já está no tempo, senhor árbitro! Eles estão a querer dar um impacto autóctone, não? De corruptos! De corruptos! Ficavam ao jogo! Corrupção! Corrupção! Não acredites! Isto é completamente ridículo, o FIFA! Isto é do propósito, não. Agora acaba o jogo! Eu não tenho comentários para este jogo. É que eu perdi este jogo. Primeiro porque os meus galões de defesa ali na grande área não saltavam, atropelavam outros, não cabeceavam, não faziam nada. Ridículo. E depois eu passo. Para a frente. E triângulo, x-o-rever, ele passa para baixo. Eu passo para baixo, passa para a frente. É pá. É tipo, os últimos dois gols deles, eu não vou ganhar. Não tem lógica. Por amor de Deus, filho. Bem pessoal, foi o jogo possível, fomos roubadinhos. Eu nem posso ser, fomos roubados pelo árbitro, fomos roubadinhos pelo jogo. Eu não vou ganhar se mexer, não importa se ele está tudo contra nós. Então pessoal, se eu gostar, se eu gostar, dê um like. Eu vou passar, depois deste vídeo, vou passar a lançar dois jogos no mesmo vídeo, se não verámos aqui um mês e tal, se eu não fizer uma temporada. E estejam atentos que eu vou lançar também, estou a pensar a lançar aí o Midnight's at Freddy também, já tenho o jogo. Vou começar a lançar aí os videozinhos de COD, de Vance do Arfair. Por isso, sejam atentos. Um grande like para vocês e fui.